Eu não reclamei, tá ligado? Eu não reclamo, velho. Me usou. Me ajuda. Olha lá, olha lá os dois combinando em off, ó. Olha lá, toma esse zero aí pra ficar garoto. E se vier perto, vai levar soco na boca. Vai peidar ou vai pro pagode? Agora tem isso também. Peidar ou vai pro pagode? Ihhh! Legal. Ué, já inverteu, já inverteu, já inverteu, já inverteu. É brincadeira. Aí, agora meteu, olha lá, olha lá, olha lá. Ele não tem chave, ele não tem chave. Aí, ó, já dá o ignore aí, ó. Aquele abraço, já dá o ignore. Nossa, como joga mal. Que diabalo, né? Como joga mal. Ignorou o objetivo. Passa aí, Naki, passa aí, Naki. Passa aí, Naki. Aí, quem é bom é bom. Eu avisei, velho, eu avisei. Tô nem aí, velho. Qual é o ar pra você ver? Já, pô, já toma esse socão na boca, vai. Do lado total. Do lado total. É muito zoado. Já comecei dando aquela pintada. Ué, hum, tira a chave dele. Acabou o tempo, fica sem tempo, ué. Tem tempo do lado, é muito burro, tá ligado? Vocês veem que tem tempo do lado, tá ligado? E pegou a chave, e pegou a chave, e sem jogar, sem jogar, pegou o baú na cara do BT sem jogar. Peraí, peraí, peraí. Tô com vontade de chorar, velho. Tô com vontade de chorar, velho. A melhor jogada, a melhor jogada que o Steelaga fez. Ai, cara, mano. Esse jogo é muito chiantante, esse minigame. Muito, muito. Botamos lá em cima. Esse minigame é muito duro. Nossa, me passou, me passou. Alguém passou o vermelho, passou o amarelo, passou no último. Ai, passou na última. Não adianta ser o host, não adianta ser o host. Hum, já deixa, já deixa um socão nele. Já deixa um socão. Já deixa a pessoa na minha estratégia aqui, rapidão. Esse soco do Gugu é muito faia, velho. Pô, sério mesmo, bicho, é arremessado. Atira no Naka, atira no Naka. Pô, parei, não atiro mais em vocês. É brincando. Cristiano, volta aqui, volta aqui. Não, não deixa o Betê ganha, não. O Betê, o Betê, o Betê, o Betê, o Betê, o Betê. Ganhou, ganhou, ganhou. Mereceu, mereceu, mereceu. Ganha nunca, pô. Aí, o Betê, o Betê, o Betê. Segou. A mamadinha, a mamadinha, a mamadinha, a mamadinha, ai. Você pediu, Gal. Não, pô, não, não, não. Pô, pra quê, Naka? Aí, Naka, deixa eu de boa, velho. Deixa eu, eu não me aguentei, eu não me aguentei. Eu não me aguentei, Naka, não, porra, velho. Vai, vai, então toma essa aí, ó, toma. Ué, ué. Ué, passou, legal. Ué, legal, 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 legal. Tem um negócio desse aqui. Sério mesmo, mano. Esse eu não queria ganhar, velho. Ganhar esse aqui não representa nada. Né, cara. Ué, ué, infartou. Ô, esse cabeção a bosta, velho. Infartou, infartou. Cabeção a bosta. Mas você ganhou, vai diminuir agora, pô. Aí, ó, aí. Tem umas chaves ainda, vai ser f*** de cabeção, velho. Então toma mais um. Olha isso, cara. Joga, 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 joga. Joga lá no meio, joga lá no meio. Pega, 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 pega. Legal, legal. Jogou demais, jogou demais. Muito fraco. Toma, velho. Muito fraco. Foi a melhor jogada ali, né? Nossa, cara, tô com duas bolas, velho. Ai, sai. Sai. É um formato de corpo. É sério mesmo. Cala a boca, moleque. É sério mesmo, cara. Que absurdo. Que absurdo, cara. Essa é minha. Que absurdo. Eu morri, velho. Esse jogo é bom. Esse jogo é bom. Cara, que absurdo. Esse jogo é bom. Olha lá, falei que a beleza é fantástica. Ué? Ué, cara. Só que não contou. Ué. Que mentira. Ah, vai se f*** legal. Eu fui embora. Ah, o Cal já ganhou. Eu fiquei nesse sentinho ali. Olha o Neck, olha o Neck. Olha lá, olha lá. Olha lá, o Neck tá bugado. Olha ele, cara. Olha lá. Cai em cima dele. Cai em cima dele. Cai em cima dele. Vai explodir. Cai em cima dele. Cai, cai. Cai, cai. Cai, cai, cai. Cai, cai. Toma, Marreco. Boa. Não tinha o porquê, Gal. Não tinha o porquê, velho. O BT não merece. O BT não merece ganhar essa, velho. Ele tá com cem pontos aí. E ele foi o primeiro a cair. Aham, e todas. Vai lá, toma. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aham. Cara, na melhor dele, vem lá lá. Amassado. Amassado. Ganhou. Amassado. Amassado. Ainda não. Toma o nosso almoço. Me dá pra cá. Tá, pô. Vai lá, vai lá. Não tem lasanha? Não tem lasanha? Não tem lasanha? Ainda pegou a chave pra abrir o caneco? Que porca é essa? O BT foi pra fora do mapa. Ele caiu até o mapa? Ele caiu lá do mapa. Olha lá, ó. Não tem lasanha. É sacanagem, porra. Match é feito. Tô por você, BT. Nossa, tirei. Nossa, petardo. Relaxa, ele veio, ele concentrou. Toma, Marreco. Toma, gol do Fluminense. Ué, gol do Fluminense. Beleza, BT. Eita. Beleza, BT. Gal, tô sentindo a pressão. Gal, tô sentindo a pressão, não pode tomar gol. Sustenta. Toma. Que isso? Ronaldinho, não é rata. Ronaldinho, não puxa. Olha pra lá, tira pra cá. É muito fácil, velho. Não, não. Imagina o dia que alguém desafiar o BT e perder, velho. É, isso também tem um... Olha lá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu venho pro quarto, eu venho pro quarto. O quarto do Manchester. É, do Manchester. Nossa, e vem o quarto, velho. Ah, fricaneco, velho, fricaneco. Dois troféus para isso, moleque. O caldo também, pô. O caldo tá tudo roubadinho, mas ele tá com dor. Tem gente que ainda não viu, hein? Tem gente que ainda não viu esse caneco, velho. Será que vai ser esse ano? Ah, difícil. Não, mas lá no final eu vou ganhar um caneco. Ué? O que tá falando? Olha lá. Lá vem o garotinho, velho. Vai, garotinho. Tira, pô. Então toma, lá. Não, pô. Nada a ver, cara. Nada a ver, velho. Agora eu quero 10. Quero 10. Uma só. Clica já direto. Aí, pegou. Beleza, BT. Pegou, hein? Tem gente que nunca viu, hein? Tem gente que nunca viu. Ué? Ué? Vai falar do que eu nunca vi que você vai ver, pô. Tem gente que nunca viu um caneco. Mano, vocês estão ligados que ele ganhou esse jogo, né? Vocês estão ligados que o BT ganhou esse jogo, né? Spawn e Mia. Ganhou o BT ganhou esse jogo. É verdade. O BT tem dois caneco já, que é de... É verdade. É. E horroroso. É horroroso. Um negócio assim. Minigame. Minigame. O BT ganhou, velho. O BT ganhou. Ele tem dois caneco já. E eu na jaula, velho. Olha lá. Olha lá. Vamos ter que rever essa regra aí de horroroso, hein? Nossa. Vai vir forte. Vai vir forte. Vitória por ser ruim é merecida, porque a gente não foi bom o suficiente pra ser melhor que o horroroso, ó. Post damage. Com mais dano. Se liga. Se liga. Me deu. Esse é o que deu. Calma que ainda não é sua vez, BT. Azou a minha cadena. Agora tá nos bons, ó. Agora ainda tá nos bons. Ele viu o caneco. Agora ainda tá nos bons, ó. Se liga. Aí. Tá nos bons. Agora é o seu momento, garotão. Agora é o seu momento. Agora ele vem. É meu, é meu. E ele tomou mais dano. Legal. Vamos lá. Aí, beleza. Eu tô na jaula. Eu tô na jaula. Eu tô na jaula. Eu joguei pra ganhar esse. Ué. Ué. Eu joguei pra ganhar esse. Eu, eu, eu também. Legal. 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 Quem ganhou? Quem ganhou? Eu. BT na jaula. Ué, cadê o campeão? O gol. Aí. Aí. Estilega. Olá, olá, olá. É jaula pra ele. É jaula pra ele. Ele é jaula pra ele. Olá, olá. É jaula pra ele. É jaula pra ele. É brincadeira. Esse horroroso ganhar é pai, hein, velho. Tem que tirar a jaula pra ele, hein. Com o coração aí, velho.